No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo! Urizada! A informação que eu tinha trazido anteriormente sobre o Douglas Costa, a gente foi apurar ela porque não era a informação minha, né? Sobre o lance que ele tinha um impasse lá na Itália vinha do jornalista que eu tinha trazido a fonte, Rafael Pfeiffer então eu fui atrás e conversei diretamente com o vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herman vou até ler pra vocês o que ele me passou, tá? o próprio vice-presidente do Grêmio me disse ó, eu perguntei pra ele, né? se essa informação que estava especulando que tinha um impasse sobre o empresário do jogador com a Juventus se essa informação era certa ou não ou se continuam aguardando aí os documentos como é que está essa situação ele falando pra mim esperando o documento de rescisão não recebemos nenhuma informação diferente até agora ele me passou esta informação não tem nada de diferente do que ele havia trazido ontem pra nós, né? então seguem aguardando o documento de rescisão não tem nenhum empecilho não teve nenhum problema segundo o vice Marcos Herman referente aí ao empresário do jogador e à Juventus os documentos devem chegar até quarta-feira pra ser então assinado pelo Grêmio beleza? segunda informação de hoje, galera Cristiano Ronaldo calma calma, calma, calma fiquem calmos, tá? eu sei que é um nome muito forte de eu trazer aqui como assim Cristiano Ronaldo, Noteg? tu tá ficando maluco? o Grêmio, o que que aconteceu? descobriram petróleo embaixo da arena? calma ó primeiramente Cristiano Ronaldo ele tá transportando seus carros de luxo e isso tá alimentando especulações de que ele tá saindo sim da Juventus obviamente, né? não vai vir aqui pro pro Brasil ou mais especificamente pro Grêmio mas gerou gerou aí algumas especulações obviamente, né gurizada muito por pelo meme, né? pela zoeira mas a irmã de Cristiano Ronaldo Katia Aveiro oficial é o Instagram da irmã do Cristiano Ronaldo ela colocou ontem um story com umas taças do Grêmio marcou o Grêmio e falou hoje tem por conta do Grenal, né? só que, cara é real esse story é real tá aparecendo na tela aí pra vocês ela a irmã do Cristiano Ronaldo é casada com um gaúcho então por esse motivo, né? ela colocou isso na na internet o Cristiano Ronaldo já disse também em entrevista dos dois times brasileiros aí que ele tem muito apreço aqui no Brasil é o Flamengo e o Grêmio o Douglas Costa é muito parceiro do Cristiano Ronaldo já levou camisetas do Grêmio lá pro Cristiano Ronaldo também o Cristiano Ronaldo tem muito apreço aí pelo Grêmio e é obviamente que isso ia repercutir aqui ia girar até porque, caralho a irmã do Cristiano Ronaldo me posta um story falando do Grêmio, tá ligado? torcendo pro Grêmio no Grenal e aí isso aí, cara começou a dar rebuliço na internet o seu namorado o melhor marido hoje em dia é o Alexandre Bertolucci Júnior que mora em Gramado então por isso que ele é gremista né e tem todo esse apreço também ao Grêmio né por conta da do seu marido ser gremista então tudo isso cara girou aí na internet e trouxe essa essa grande esse grande rebuliço aí por conta de Cristiano Ronaldo os dois né eles tem um restaurante em Gramado chamada Casa Aveiro então eles tem um restaurante né tem um um empreendimento ali em Gramado o Cristiano Ronaldo com certeza já deve ter ido pra ali também então cara tudo isso aí gerou esse tanto de especulação mas é obviamente que se ele tivesse transferindo o mais provável é que seja lá na Europa ainda estão falando até em Paris Saint-Germain um dos grandes concorrentes aí pra contratar o Cristiano Ronaldo mas também tem Manchester United na jogada e até mesmo Real Madrid e o Sport então algum desses clubes podem estar contratando o português e o Super Grêmio né daí surgiu o Super Grêmio de volta e tudo mais mas gurizada como eu falei anteriormente o Alex Teixeira é um grande nome que está na mira do Grêmio o Marcos Herrmann confirmou também que vai ter mais até mais duas contratações juntos com Douglas Costa e pode ser jogador que foi pedido pelo Douglas Costa e dentre eles está sim o nome de Alex Teixeira e outro nome além do Alex Teixeira poderia ser o Arrascaeta que não está numa boa fase lá com o Flamengo e poderia sim também ser um dos jogadores aí que o Grêmio poderia trazer então está se especulando alguns nomes pode ser que o Grêmio traga mais algum mas cara antes de mais nada eu quero a contratação do Douglas Costa anunciada oficialmente até ele assinar ser anunciado eu nem me iludo com outros então eu foco aqui no Douglas Costa depois e depois né gurizada vindo o Douglas Costa já aumenta também o nível dos jogadores que vão querer estar junto nesse Super Grêmio beleza? gurizada gostaram do vídeo se inscreve no canal deixa aquele like para fortalecer e é isso aí gurizada um forte abraço até o próximo vídeo falou fui tchau 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 tchau